Alô torcida alvinegra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para ficar por dentro das notícias do momento. Mas já quero pedir para que deixe um like, e se inscreva no canal. Agora vamos à notícia. Luiz Castro embarca em Portugal e enaltece o Botafogo, é um tradicional, um clube gigante do Brasil. Luiz Castro embarcou na tarde deste sábado de Portugal com destino ao Brasil, com previsão de chegada às 6 horas de domingo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O novo treinador atendeu à imprensa, destacou o tamanho do Botafogo e falou sobre o desafio que terá. Botafogo é um histórico, é um tradicional, um clube gigante do Brasil. Atravessou, como muitas vezes acontece nas nossas vidas, temos nós também alguns vazios. Não é um vazio por falta de trabalho ou de dedicação. Quer caminhar numa estrada que mais à frente possamos discutir títulos? Sabemos que não vai ser um caminho fácil, mas no futebol nada é fácil, como na vida. Um gigante adormecido não estará adormecido, porque tem seus torcedores, que sempre apoiaram o clube. Muitas vezes as instituições não conseguem dar resposta às ambições de seus adeptos ou de suas administrações, afirmou Luiz Castro, em vídeo reproduzido pelo TNT Esportes. Segundo o jornalista Arthur Kisada, o técnico Exaldo Rael admitiu ter recebido outras propostas, mas gostou do projeto apresentado pelo empresário americano John Textor. E aí galera, gostaram dessas notícias de agora? Vocês estão animados com a chegada do novo treinador? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, e diga de qual cidade você torce pelo nosso alvinegro. Deixe aquele like, e até o próximo vídeo.